E aí Irmãos a galera do chat é tudo gay, tá querendo converter o dance pra esse lado, sabe? As vezes eu tenho essa impressão também Esses papo ai de stream sem camisas A academia Academia Hearthstone De musculação Neze sua blusa que faz parecer que ele tem um cabelão Acho que é só da qualidade low que parece que eu tenho um cabelão com essa blusa E aí E aí E aí E aí E aí Vamos proteger a micromachine As vezes eu não pego um velho E aí 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 Galera E aí 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 Eu queria guardar o Blink Throne pra remover o mal weapon dele. 3.000 Honor Balls. Oi! Oi! Mr. Girlhawk! Ai, caramba! O que tá acontecendo com essa arena? Não! Não! Nossa Senhora! Meu Deus do Céu! Sai! Não quero nem olhar! Não! Não! Eu vou ficar com 5 de mana! Vamo ver quanto de vida que ele vai ficar... Quanto de ataque... Não, vai dar 3 de dano isso daqui. Melhor eu pegar o Garantir e tomar 1 de dano a mais. Perdeu o Lido. Perdeu o Lido. Então... Tanto faz ela ter o... 7 de ataque. Sinceramente. Me veio uma boa. Nossa, as coisas aqui tão ficando muito fora de controle. Eu preciso de um Lightning Storm aqui, senão a coisa vai ficar muito preta. Ok. Ok. Totem. Lightning Storm. Será que eu posso me dar o luxo de fazer um Totem? Será que eu não tenho que pôr Bloodsail, Lightning Storm, Reversing Switches? Nossa, eu não posso dar Lightning Storm agora. Ah, eu tenho que dar, senão eu morri. Tá certo. Então é Totem. Bloodsail. Lightning Storm. Vou dar Reverse Switches aqui também. Yes! Então eu não preciso mais dar Reverse Switches. Ah, eu não tenho nem mana. Perfeito. Perfeito. Calma. Tá, beleza. Eu consigo dar Reverse Switches aqui ainda. Mas eu vou morrer. Tem alguma forma de eu não morrer aqui? Eu acho que é só Taunt Totem que eu não morro. Não, na verdade tem como sim. Pera aí, se eu der Reverse Switch aqui bater, eu morro no próximo turno. Mas eu tinha que matar isso daqui. Mas eu tinha que matar isso daqui. Mas eu tinha que matar isso daqui. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Yes! Já que vem um Taunt, eu vou matar isso daqui. É, porque senão isso daqui vai ficar muito fora de controle. Nossa, eu tô cagado hein galera. Nossa, fortes emoções também nessa arena. Vou até fumar um cigarro aqui. Que jogo tenso. Que jogo tenso. Tá, des Marc? Que jogo tenso. Que jogo tenso. Tá, pau A. Que jogo ao N2. Que jogo tenso. Um. Tá, rapida. Tá, rapida. E mano! Vou pegar esse velho aqui. Nossa, caiu o buff nele, sério mesmo? É, na verdade foi melhor ter caído o buff nele. É um buff de mais 3, mais 3, ele ia trocar com Alex Trans aqui. Como vocês gostam de chamá-lo. ZZ, valeu pelo follow, muito obrigado. Espero que esteja gostando aí dessa arena maluca. Nossa, ele preferiu não comprar uma carta? Tá, calma. Tem que matar ele antes de tudo. Já que eu tenho que fazer isso, eu vou dar Mind Control primeiro. Senão ele compra uma carta se eu matar o dude. Daí eu tenho a chance de pegar ele, que é insano agora. É, eu gostei desse daqui. É, não se pode ter tudo na vida também, aparentemente. Mas vamos ganhar esse Joust aqui. Cacete, viu? Cacete, viu? É isso não. Tve mais coisas que vamos! Oi! Oi, seu filho da puta! Não deu, galera. Que jogo emocionante, mas não deu. Nossa senhora, que jogo tenso. Um turno mais tenso que o outro. A arena não era pra relaxar, em tese.